A jovem ostentando dinheiro é a Gabriele. Todo esse dinheiro que ela exibe em redes sociais é suspeito de ter vindo do crime. Ela se apresenta como futura médica, mas qual é a verdade? Veja. O golpe da falsa aluna de medicina da USP. Você já ouviu falar? Oi, tudo bem? Eu me chamo Gabi, eu sou aluna da USP do último ano. E o que eu quero falar para vocês? Sobre cirurgias plásticas. Se não conhece, cuidado para não ser a próxima vítima. Vamos contar a história de seis mulheres. Elas acreditaram que seriam voluntárias de um projeto da Universidade de São Paulo em parceria com o SUS. No dia 16 de julho começam as Jornadas Plásticas do ano de 2020. O que é isso? As Jornadas Plásticas são pacientes que são quadroclínicos de pacientes que querem fazer a cirurgia, só que elas são usadas como uma espécie de cobaia para uma aula. A proposta veio de Gabriele Lima dos Santos. A faculdade dá um apoio médico para vocês de seis meses após isso. Os exames também dá tudo. Aí, tipo, quem é interessado a fazer parte disso, pode estar me chamando no privado, que aí eu vou estar respondendo e tirando as outras dúvidas. Todas as vítimas fariam procedimentos estéticos sem gastar um centavo. E ainda em uma instituição de renome e segura. Mas, como diz o velho ditado, quando a esmola é demais... A todo momento ela falava para você, eu quero te ajudar. Eu vou te ajudar a realizar esse sonho. Você vai realizar esse sonho. Ela apresentava uma falsa credencial. Mas a suposta aluna do último semestre do curso de medicina, nem no vestibular, passou. Ela usa uma instituição séria de renome para legitimar seus golpes. Essa mulher brincou, literalmente, com o sonho de jovens mulheres com idades entre 20 e 30 anos. Sem falar no prejuízo que ela deu, por exemplo, para a Thaís. Foram pelo menos o quê? 4 mil reais, Thaís? 4 mil reais. Que ela me levou através dessa história de fazer cirurgias através da USP. Onde ela me dizia que todos os procedimentos eram realizados pelos professores. A gente pagaria somente a prótese. Depois começaram os outros custos. Como anestesista, o SUS, equipe médica. Vários outros custos que ela inventava para tentar tirar dinheiro. E sempre mudando as datas, sempre inventando desculpas, para nunca a gente conseguir mesmo chegar a fundo onde isso ia levar. Não apresentava o médico, não levava a gente até a porta da faculdade, onde ela dizia que ia acontecer. Não tinha um hospital certo. Ela dizia que uma hora ia ser no hospital das clínicas, outra hora ia ser no hospital das plásticas, em São Paulo também. E nenhum desses hospitais eu liguei e eles não fazem esse tipo de procedimento vinculado à USP. Agora, o que chama também a atenção é o poder de convencimento e a ousadia dessa golpista. Por quê? Ela frequentava a casa de muitas dessas meninas. Ela era amiga de uma influenciadora digital aqui de Itapevi e acabou mantendo uma relação de amizade também com essas pessoas, na qual, posteriormente, ela acabou extorquindo. Ela pede o dinheiro a todas elas, algumas não chegaram a fazer o depósito. Por muito pouco, você, por exemplo, não caiu nesse golpe. Exatamente. Ela ficou conhecida através da Aninha, uma influenciadora digital daqui de Itapevi. E aí, ela começou a mandar mensagens no grupo, áudios, falando que seria uma suposta aluna da USP. Passou o tempo, a reunião para fazer essa cirurgia com todas as meninas, que seria no dia 26 de junho, onde não houve. Diz ela que foi por conta da pandemia e começou a adiar essas reuniões. Nisso, ela pediu dinheiro do anestesista, porque eu não iria fazer nenhuma cirurgia com prótese. Eu ia apenas reduzir os seios. E aí, ela falou que precisaria de R$ 1.500, porque precisaria pagar o anestesista. Como eu estudo na área da saúde, eu desconfiei, porque a gente não fez nenhum tipo de exame. E aí, eu perguntei. E ela desconversou, perguntei várias vezes pelo Instagram, pelo WhatsApp para ela. E ela não respondia, ela simplesmente desconversava e tudo isso. Por muito pouco, também, não caí no golpe. Só foi mesmo o prejuízo do meu sonho, né? Que a gente, infelizmente, acabou caindo nesse golpe. Foram meses de contato. Foram meses de contato. Foram meses de contato. Ela tentou persuadir. Desde o começo do ano, ela tentou persuadir a gente. E foram muitas meninas que ela frustrou os sonhos. Quer dizer que aqui a gente tem uma amostra pequena de um grupo que é grande. Sim, são mais de 20 meninas. Pelo menos 20 meninas que elas têm conhecimento. Porque essa, Gabriele, já é conhecida também de outros golpes que vieram à tona depois que vocês descobriram a verdadeira identidade, registraram o boletim de ocorrência. E aí, também, chegaram à conclusão que não era apenas como uma aluna de medicina da USP que ela se apresentava. Exatamente. Ela utilizou de outras técnicas também para tentar arrancar dinheiro das pessoas. Sim, a Gabriele, ela é uma verdadeira estrenatária. Porque ela aplica muitos golpes em clínicas, em Uber. Vem pagar os Uber que você pegou, Gabriele! Sua caloteira pilota, conta a sua vergonha! Em comerciantes de toda a região de Imbu, de Itapevi, de Osasco, Zona Leste e Zona Norte, ela não tem limites. A modelo fotográfica faria duas cirurgias. Uma no nariz e outra nos seios. Gabriele usou do seu poder de convencimento para incentivar a amiga, a fazer os depósitos que, em um primeiro momento, não seriam necessários. Por que você achou essa proposta interessante? Porque ela era muito confiante o que ela passava para a gente. Então, eu ia fazer a cirurgia de um jeito ou de outro. E ela começou a entrar na minha vida como sendo uma amiga. E ela mostrava para mim que, ah, por que você vai gastar 8 mil, sendo que você pode gastar mil reais, dois mil reais no máximo, para você operar comigo. Ela entrou na minha casa, ela conheceu a minha família e foi se aproveitando disso. E aonde ela chegava, ela oferecia essa cirurgia. Joyce e Elinês foram alertadas a tempo e não perderam dinheiro. Mas isso não diminui o desgaste emocional, nem o tamanho da frustração. Hoje, você vê essa mulher com outros olhos. Mas no começo, você também caiu nesse papo. Sim, no começo, porque sempre foi um sonho meu, né? Realizar esse procedimento, que era colocar a prótese de silicone. Então, eu vi ali uma oportunidade, né? De realizar o meu sonho. Mas ela chegou a marcar o dia da sua cirurgia, não é? Sim, ela marcava a data de cirurgia de muitas outras pessoas. Só que eu comecei a desconfiar também por não ter nenhum exame. Ela marcou uma tal de uma reunião, acho que foi no dia 26 de junho que ia acontecer, né? Para todo mundo ir até a USP para passar com... Ela dizia que a gente ia passar com psicóloga ou com tudo antes da tal cirurgia. E não aconteceu. Aí vocês denunciaram ela para a polícia? Sim, tem muitas outras meninas que fizeram um boletim por outros motivos. A Thaís fez o boletim também. Chegou aí na delegacia com ela, né? Fazer o boletim, mas não deu em nada. Ela não pagou e está aí ainda. Depois de constatar que Gabriele não era aluna da USP e que nem mesmo o tal projeto era realizado pela instituição, Thaís foi pessoalmente à casa de Gabriele, em Cotia, na Grande São Paulo, tentar recuperar o dinheiro. E para a surpresa dela, mais uma vez a golpista tentou manipular o jogo. E fui tentar conversar com ela e eu falei, olha, eu estou indo para a delegacia. Ela falou assim, eu te acompanho porque isso é verdade, eu não tenho por que mentir. E ela foi comigo até a delegacia. A gente fez o boletim de ocorrência junto, porque ela afirmou a todo momento que ela era estudante de medicina e que eu estava desmerecendo ela, porque eu falei que ela falava errado, que ela não sabia escrever. E ela falou que ela ia me processar por danos morais, porque eu estava lesando ela, porque ela só queria me ajudar e ela falou isso na delegacia. Tanto que ela falou assim, eu devolvo o dinheiro para ela, me dá três dias que eu devolvo. Em três dias ela me depositou mil reais e o restante eu nunca mais vi. Logo depois que elas publicaram o caso nas redes sociais, várias outras pessoas foram aparecendo, se dizendo lesadas por Gabriele Lima. E descobriram que a falsa estudante de medicina também atuava em outros segmentos e que teria aplicado golpes em clínicas veterinárias, salões de estética, beleza, carros por aplicativo, revendedora de veículos, entre outros ramos. Meu nome é Joyce, eu conheci a Gabriele através do Instagram, onde viramos amigas, onde ela também se passava por aluna da USP, falando sobre cirurgias gratuitas, coisa que não é verdade e ela não é aluna também. Logo depois ela meio que tirou um celular para mim à vista, eu pagaria parcelado, só que o celular nunca chegou e ela queria o valor do celular antes da data prevista. E eu não entreguei o dinheiro, então ela não falou mais comigo. E logo depois descobrimos várias outras meninas, como Ubers, meninas que vêm de tapware, perfume, entre outras coisas que foram enganadas por ela. Eu sou a Tatiane Silva, sou da região de Osasco, do Mundo Mágico Decoração, e eu fiz uma decoração para a Gabriele e fui mais uma vítima dos seus golpes. Eu sou Isabela Louise e a Gabriele veio aqui na nossa clínica e deixou em aberto um valor de 200 reais do Uber e 3.700 de um procedimento estético que ela fez aqui na nossa clínica. Eu sou a Gabriele do Prado, fui vítima da Gabriele Lima dos Santos no ano de 2016, com difamação na internet e ameaça, junto com a minha família que foi vítima de 171 no ano de 2016 para 2017. As vítimas apontam ainda a mãe de Gabriele como cúmplice de alguns golpes aplicados pela filha, que supostamente teria 21 anos. E os depósitos seriam feitos para conta dela? Sim, na verdade, os depósitos são feitos na conta da mãe dela. Lucineide é a mãe dela, que também faz parte dos golpes. Porque ela estava ciente que o dinheiro estava caindo na conta dela. E você conheceu a mãe dela? Conheci. Eu fui lesada pela Gabriele, eu, minha mãe e minha família. Umas seis pessoas, mais ou menos, fomos lesados financeiramente. A Lucineide Lima dos Santos se aproximou da minha mãe como manicure, fez amizade, ganhou a confiança, era um amor de pessoa, né? Se demonstrava, né? Ser uma pessoa muito simples, muito confiável. E trouxe a filha dela em seguida, a Gabriele Lima dos Santos, e aí começaram com a história de que tinha uma herança para receber, que precisava dar a ajuda da minha mãe. E aí minha mãe emprestou 5 mil para ela, e depois ela começou pedindo mais e mais, aumentando o valor, falando que se não conseguisse dar continuidade no processo, não tinha como ela pagar a minha mãe. Fotos de pura ostentação, sucesso como influenciadora. O perfil de uma investidora com quase 100 mil seguidores. Sem dúvida, o marketing pessoal de Gabriele nas redes sociais enganou muitas pessoas. Mas depois de tantas falcatruas, finalmente a casa caiu. São pelo menos 5 processos na justiça contra Gabriele. E por conta de todas essas mentiras, elas não duvidam que informações básicas, como idade e até mesmo nome completo, foram falsificadas no documento de identidade dela. Por meio de uma rede social, mandamos mensagem para a Gabriele. Ela respondeu horas depois. Na mensagem, ela escreve, Olá, tudo bem? Sobre o que me acusaram? Meu advogado está à disposição. E não respondeu mais. O caso está sendo investigado. E com a divulgação do perfil da golpista, só aumenta o número de vítimas que se dizem lesadas. Eu não tenho esperança de que eu vou receber o meu dinheiro de volta. Mas ela vive disso. Então, se eu expor, se eu fizer essa denúncia, muitas outras meninas não vão cair no golpe, vão lembrar do rosto dela. Ela não vai conseguir trocar de rosto. Então, ela vai ficar marcada. Aonde ela vai, ela dá golpe.